Cansei da sua cara e do que você fala Desculpa mas não tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo aqui Não se manda, anda, nem é bom de cama Fala, fala, fala mas na hora H Já tô em outra solta com as amiga louca Se não entendeu eu vou explicar Não deixem te dizer O que deve fazer Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Eu sento assim, quico, quico assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Não me interessam o que pensam de mim Não deixem te dizer O que deve fazer Você vai lembrar de mim? Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Seu jogo acabou E o baile começou Seu jogo acabou E o baile começou E o baile começou Você vai lembrar de mim Uma boa menina faz assim, vem Assim, assim, assim Uma boa menina faz assim Uma boa menina rebola assim Quica, quica assim, senta assim Uma boa menina faz assim, vem Uma boa menina faz assim, vem Uma boa menina faz assim, vem